Olá, vamos falar hoje sobre o poder da gratidão. Você sabia que pessoas que têm o hábito de agradecer e se sentirem gratas são pessoas mais felizes? A neurociência explica isso. Quando nos sentimos gratos por algo, ativamos um sistema dentro do nosso cérebro como se fosse um sistema de recompensa. E nesse momento o nosso cérebro entende que algo positivo está acontecendo e com isso libera mais hormônio do prazer, que é a dopamina. A dopamina faz nos sentirmos mais felizes, mais entusiasmados e, por consequência, com muito mais vitalidade. Em contrapartida, diminuímos o nosso estresse e a nossa ansiedade. Pessoas com dopamina muito baixa são pessoas que vivem postergando os seus sonhos, os seus desejos e podem muitas vezes desenvolver até uma depressão. Ju, como posso fazer então para desenvolver a gratidão? O sentimento de gratidão, estar grato, se sentir em estado de graça, precisa vir lá do seu coração. Você precisa realmente sentir pelo que você está agradecendo. Experimente fazer um caderninho da gratidão e escrever todos os dias nele os motivos pelos quais você é grato hoje. Será que você é grato pelas suas refeições, pela sua família? Você é grato pelo dia de sol que fez hoje ou pela chuva? Você também pode ser grato por um sorriso de uma criança que você recebeu, por algum garçom que te atendeu com amor? Ou será que você é grato pelo seu chuveiro quentinho em casa quando você chega e toma aquele banho relaxante? Mas é super importante que para que você consiga perceber estes pequenos detalhes no seu dia a dia, você esteja totalmente conectado com o aqui e agora, no momento presente. Esteja conectado no seu momento presente, pratique a gratidão e sinta o quanto você estará mais feliz e mais disposto para o seu dia a dia. Música